Chegou a hora! Vamos gravar hoje o Jingle Certo para a sua campanha. É somente com o Jingle marcante chiclete que o seu número vai incutir na mente do eleitor. Fale agora pelo número do WhatsApp que aparece abaixo, receba modelos de sucesso e maiores informações para alavancarmos a sua campanha. Se depender apenas da Jingles Brasil, você será um candidato campeão, pois temos um time de especialistas que entregam resultado de verdade. Já ajudamos a eleger mais de 5 mil candidatos e você será o próximo a ser eleito com a ajuda da genialidade das músicas que tocam as pessoas. Vamos conversar? Jingles Brasil, líder absoluto em Jingles Políticos. Ronaldo Caiado Ei, Ronaldo Caiado! 2-5-1 Meu senador! Coragem, competência, ele tem demais Pra cuidar da gente, pra lutar por Goiás Ronaldo Caiado Tem história, experiência, é com ele que eu vou 2-5-1 Caiado, meu senador Caiado é bom Ele é capaz É Ronaldo Caiado Para defender Goiás Caiado é bom Ele é capaz É Ronaldo Caiado Para defender Goiás 2-5-1 Aqui eu vou Aqui eu vou É Ronaldo Caiado Meu senador 2-5-1 Aqui eu vou É Ronaldo Caiado Meu senador Caiado é bom Ele é capaz É Ronaldo Caiado Para defender Goiás 2-5-1 Aqui eu vou É Ronaldo Caiado Meu senador Meu senador Meu senador Meu senador Amém